Luta no meio do campo, acerta o relógio, vai apitar o começo do jogo, tempo e placar do jogo do São Paulo, Vinícius. 46, segundo tempo, aqui é 1, São Paulo 3. Apita o árbitro, começa o jogo do Láguez Parque. Palmeiras, Botafogo. Palmeiras e Botafogo, Copa do Brasil, a estreia do verde na Copa do Brasil, descando. Família pela ponta, toca na bola pela amiga, pra entra, que tenta a tabela no comando do ataque. Volta a jogar no time do Palmeiras, cai pela ponta, escanda pra Murilo, meteu na grande era, Rony de cabeça pra trás. Tira o Botafogo, Dias corta, afasta, rebote no Bray, sai jogando. Contra-ataque, próprio Bray levou no comando, passe errado. Palmeiras volta pra fazer o corte, domina a pina esquerda, cai o Paulista, pegou pela canhota. Toca errado na esquerda, ele presente pra Walson. Tira pro Botafogo, volta, cai pra retomar a jogada pro Palmeiras. Leva para o ataque, imprime velocidade pra Hendrik, domina, faz a finta no primeiro, levou pra Vignola da área. Chance, na trave! No pé da trave, volta pro verde, Estevam, Mike, dominou pra Hendrik, outra vez da direita, Mike, a chance cruzou pra trás. Palmeiras! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Palmeiras! Rony! Sabe quem faz lá no Spark? Rony! Rony! Abre o placar do junto. Uma jogada pela direita, Mike, faz a tabela comendo, que ele entra pertinho da Liga de Fundo, cruzamento pra trás. Rony chega e bate! Da Liga de Frente, da Pecanária, pro fundo do gol, abre o placar do Malhas Parque. Rony, bola alta no fundo do gol. 11 minutos do segundo tempo, 12 minutos agora, no placar da CBN. Almeiras! Almeiras 1! Zero! Detalhe, André Neto. E é um gol com a assinatura do menino Hendrik, porque a jogada nasce numa grande oportunidade criada pelo menino de 17 anos, que deixou dois no chão, saiu cara a cara, mas o goleiro Michael fez uma grande defesa. A bola toca na trave e vai parar na ponta direita. E ali, o Mike tabela com o Hendrik, recebe de volta, no fim, quase na linha de fundo, rola pra trás, e o Rony tem o gol limpo, gol vazio, pra chutar, marcar, fazer o seu quarto gol em 2024. O primeiro gol do Verdão na Copa do Brasil. Placar de 1x0 para o Palmeiras. O juiz tá no meio do campo conversando com a cabine. Você viu alguma coisa irregular lá, Rafael Prates? Gol legal! O juiz tá vindo aqui na beirada do campo. Confirmado o gol. Não tinha impedimento, tá falando e formando aqui o placar. Vai ter alteração no Botafogo. Camisa número 16, João Costa vai entrar. E tá sumindo a placa aí, quem é que sai? Sai o 9, Oscar. Sai o Alexandro, atacante. Entre o 16 e o 6, João Costa. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. Fala, Prates. Veremos, Oscar, sem o centroavante. O João Costa não é um 9, como é o Alexandro, mas pode se aproximar ali pra formar um trio de ataque, um toroi também, o Negueba. O Alexandro fez um bom primeiro tempo e caiu no segundo. Tá saindo agora bem lentamente. Mas muito lentamente. A ponto de se irritar e meter um cartão amarelo pro Alexandro, que tá saindo do campo. E entra o João Costa. 1x0 para o Palmeiras Valhas Parque. 14 minutos, bate o relojinho do segundo tempo. Adios Parque. Palmeiras. Rony. Palmeiras 1. Botafogo. 0. Jogo do São Paulo mais cedo hoje, Vinícius. O técnico do Vizu Beldia teve sua segunda vitória no comando técnico do São Paulo. Mais cedo, Águia de Marabá 1, São Paulo 3. Central da bola. Hoje, jogos de ida da semifinal da Europa League. Olimpique Marseille e Atalanta empataram em 1x1. O bairro Leverkusen venceu a Roma na Itália por 2x0. É comigo e com toda a equipe esportiva da CBN. São 1x0 para o Palmeiras, lá vem verde. Robinho, Robinho domina pela ponta. Pequenês da marcação. O Alisson lançado. Tenta a face afinta. Puxou na ponta. Adiantou no bico da grande área. Lá vem Botafogo baixo. Dominou na área. Cruza fechado. Passa. Cai na esquerda. Abrei domina. Pode empatar. Bateu. Pro gol. Boa e o gol. E sete gols. Goal. Botafogo. Botafogo. Patrick Bray empata o jogo do Marius Park. No finalzinho. 45 do segundo tempo. Arrancado no Botafogo. Cruzada da direita. Para a esquerda. Cai para Patrick Bray. Entra com a certa liberdade. Bray. Enche o pé. Bala passa pelo Loba. Vai para o fundo do gol. Tocou no goleiro. Ainda entrou lançamente. Agora no placar da CBN. Almeiras. 1. Botafogo. Também 1. Está empatado. O detalhe. André Neto. A jogada do empate do Botafogo começa pela direita. Robinho levanta a cabeça e pergunta. Onde está o Wally? Som. Ele acha o lateral direito do Botafogo. Que faz um bom passe na meia. Douglas Bajo. Avança na grande área. Chuta. A bola passa cruzada por toda a área do Palmeiras. Ela sobra lá na esquerda para o Patrick Bray. Ele chuta. E aí o Marcelo Lomba falha. Oscar. Podia ter feito a defesa do goleiro do Palmeiras. A bola entrou mansinha, massinha. O Botafogo empata o jogo no Allianz Parque. Empatado o jogo aqui. Tudo igual. Rafael Prates. Fala Prates. Empate que está ficando cruel para o Palmeiras. E muito bom para o Botafogo. Pelo que foi o fim do tempo principalmente. O Palmeiras melhor que o Botafogo. Muito bem o Douglas Bádio na jogada. E o Patrick Bray entrou livre para empatar o jogo. Não chutou tão bem. E o Lomba que estava bem no jogo. Falhou. Errou no gol. 1 a 1, Oscar. Placar de 1 a 1. Lá vem o Palmeiras. André que Domina vem no ataque. Rolou pelo comando. Estevão Domina vai fazer. André para fora do gol. Passa pelo malto. Perde a chance do Palmeiras no gol da vitória. Raspa a trave. Vai fora. André. Você viu, André? Vi. Estava atrapalhando ali. E sobrou mais cartão amarelo também, Oscar. Para um jogador do Botafogo. Esse eu não consegui ver direito quem que era. Acho que é o Felipe Souto. É ele. Por ter reclamado. Isso. Dois amarelos então. Nesse finzinho de jogo aqui no Allianz Parque. Lá vem Botafogo para o ataque. Lançamento é feito pela minha direita. Palmeiras tira. Corte é feito. Volta Botafogo para lá para a área. De novo sobe para fazer o corte verde. Murilo afasta. Rebote vem para o Botafogo. Domina pela linha interna. Chegando Robinho. Robinho para a greve. Domina pela ponta escanda. Prey tenta o lançamento lá para a garra. Tearamac aparece para fazer o corte. Toma falta. Falta para o Palmeiras aqui no campo de defesa. André. Chegou com muita vontade o Douglas Baggio. Fez a falta. Palmeiras vai ter mais uma última posse de bola. E sobrou mais um amarelo. O Douglas Baggio jogou a bola longe. Atrapalhou a cobrança do Palmeiras. E por isso também recebe cartão amarelo. O juiz está marcando só a lateral para o Palmeiras. Bola para o Hendrik. Puxa de cor. E a gente não apressenta. Muda o jogo. Cai para Pequereis. Pequereis. Torina puxa para o Palmeiras. Atentou pela ponta escanda. Fogo. Retomou o Romulo. Domirou. Meteu na grande área. Chace do Palmeiras. Estefan. Palmeiras. 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 Estefan. Marca para o Verde. Último lance do jogo. Romulo na esquerda. Cruzamento. Estefan Pedro. Domina. Pequereis. O goleiro sai. Ele diz. E a coberta escanda para o fundo do gol. Estevão. 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 Camisando. Minha 41. Marca para o Verde. Istantinais. 54 minutos agora. Está acabando o jogo no Allianz Parque. Palmeiras. Marca para a CBN. Palmeiras. Dois. Botafogo. Um. Palmeiras acha a vitória do finalzinho do jogo. O detalhe. André. Explode a torcida no Allianz Parque. Jogada pela esquerda. Romulo cruza. E aí o Estevão aparece mais uma vez. Bem pela ponta direita. Nasce mais uma joia. Nos gramados do Palestra Estália. Estevão sai na frente do goleiro. O Michael. Dá um toquinho de leve. Com a perna esquerda. Nada que o goleiro do Botafogo possa fazer. Marca o seu segundo gol. Para o Palmeiras. E garante. Uma vitória. Às vezes você só precisa de uma basca preta. E criatividade. Então a peça de hoje é essa daqui. Que eu tenho certeza. No Brasil. Dois a um para o Palmeiras. Vai sair aqui. Vai acabar o jogo. Nem sai. O juiz aponta. Fim de jogo. Termina no Allianz Parque. Palmeiras. Dois. Botafogo. Um. Uma mensagem política partidária obrigatória. Volta em 30 segundos. Deputado André Figueiredo. Presidência.